Vem cá, vem cá, dá a mão, vem pra cá. Aliás, Ana, espera aí, até amanhã nada, espera um pouco aí. Espera aí, você também. Que programa não acabou não. Eu quero chamar carinhosamente uma querida que ama a Gabi Perlini, fez um fã clube inclusive pra ele. Pode entrar a Luciana de Oliveira Alves, que é fã de Gabi Perlini. E claro que ela tinha que estar aqui nessa data tão especial, né? Ela mandou um e-mail muito fofo, muito carinhoso pra mim, pedindo pra estar aqui. Tudo bom, minha linda? Bem-vinda. Tudo jóia, prazer. Bem-vinda à revista, viu? Obrigada. Você tinha que estar aqui numa data como essa, né, Lu? Com certeza. Como é que foi a ideia aí de começar o fã clube pro Gabi, hein? Ah, eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, né? Ai, que legal. E aí, depois que eu conheci ele pessoalmente, eu vi que ele era uma pessoa realmente muito especial e que ele merecia. Aí eu resolvi fazer e tá dando certo. E quando vocês se conheceram? Você se lembra? Foi em fevereiro, né? Foi em fevereiro, né? A gente teve uma gravação aqui de fim de semana. Foi uma daquelas gravações bem puxadas que a gente teve, vários programas. E aí a Luli veio lá do litoral, pra cá a gente almoçou. É? E já tá cheio de seguidor, viu, fã clube? É. Quer continuar também seguindo? Quer seguir o fã clube? É só entrar lá. Como é que é? Gabi Berlini? Gabi Underline Gopsi. Gabi Underline Gopsi. Gopsi. Tá bom. E seus presentes e tudo? Ai, que graça, gente. Que fofo, falou obrigado, viu, de coração, meu bem. Que bacana. Obrigado muito, muito mesmo pelo seu carinho, viu? De coração, obrigado. Obrigado. E parabéns pra Ana também, né? Sim. Aliás, venha pra cá, aniversário antes do dia. O Gabi foi ontem, a Ana é hoje. Ai, gente, vai ter bolinho, vai ter tudo que o aniversário gostoso merece. Parabéns, meu anjo, minha linda. Minha amiga agora bailarina, né? Obrigada. Obrigada, Lu. Olha aí o bolinho que chegou. Foi você que trouxe, Lu? Trouxe. Olha aí, vamos pra lá, então. Vamos lá, Lu. Vamos cantar o parabéns, acender essa vela. Vem, minha. Com direito a bolo e tudo que a Lu trouxe. Olha que delícia. Essa é aquela velinha que demora um pouquinho pra acender, né? Demora, né? Ai, gente, vocês me pegaram de surpresa. Tinho, Gabi, que bom. E esse é o aniversário também daqui a pouco, né, Lúria? Semana que vem. Semana que vem é aniversário da Lúria. Também, Ariana. Gente, mas quanta gente diária, né? Pois é, aqui, ó, você tá cercada hoje, meu rei. Parabéns pra vocês, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tudo! Pro Caminada, tudo! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, ti, bum, Gabi, Ana, Gabi, Ana. Que delícia, que bom. Obrigado, gente, de coração, viu? Obrigado mesmo. Conte, conte. Eu desejo a vocês que vocês tenham um ano maravilhoso, de coração. Vocês sabem o quanto essa parceria aqui é duradoura e é deliciosa. Que o ano seja de muita colheita, né? Porque a gente tá aí plantando muita coisa boa todos os dias, né, Ana? Vai ser, vai ser. E você e o catapô, também, né? Graças a Deus, né, gente? Isso é importante, né? Eu fico aqui sempre apreensivo quando o André vai virar uma cara. Passado, ficou pra trás. Ficou pra trás. Resolva, né? Resolva. Vamos cortar? Aninha, vem cá. Vai lá. Pensem os dois. Mentaliza aí uma coisa boa. Baixa pra cima, ó. O que é o bolo, hein, Lu? Lu, o que é o bolo? É chocolate com a bela. Ai, que delícia. Gente, parece o bolo sorvete, né? Eu adoro. Manda bala. Primeiro pedaço? Claro, vai pra quem? Conta aí. Não tem nem muita dúvida, né? Enquanto você corta, Ana, eu queria que vocês falassem algumas palavras aí. O que vocês esperam desse ano? Como é que faz aí um balanço do último ano, né? Que acabou, digamos, o inferno astral, né? Exato. Que o André sempre diz que não existe exatamente o inferno astral, mas algumas conclusões de algumas situações, né? Conta aí, Ana. Vou deixar a Ana falar primeiro, porque ela é a do dia, né? Ah, eu queria distribuir amor. Eu acho que isso é fundamental pra que a gente possa colher amor e olhar sempre pro próximo. Acho que quando a gente tem esse olhar, tudo é melhor. É a lei do universo. Você recebe o que você dá. Então, eu só espero que as pessoas se olhem mais, se amem mais. Menos guerra, mais conversa, mais informação. E o que você falou é interessante que casa com o tema da semana que o André trouxe, da empatia, né? Olhar pro próximo, né? Prestar mais atenção. Mas, de fato, não é falatório não, é de fato olhar pro outro. Quando a gente olha nos olhos, a gente realmente percebe a necessidade e a gente parece que foi feito pra estar com o outro. Felicidade, ela só é gostosa em conjunto. E você, Gabi? Passa os pratinhos pra mim, Lu, pra contar enquanto isso. Eu só desejo mais amor, mais tolerância, mais paciência, isso com todas as pessoas no mundo, né? Eu acho que a gente vive num mundo tão... Onde as pessoas estão cada vez menos sem paciência, com menos tempo pra olhar pro próximo, pra ouvir o próximo. E parar pra entender que todo mundo é feito de carne e osso, todo mundo tá suscetível a erros, né? É verdade. Então, acho que isso faz parte, eu acho que, do amadurecimento de cada um e do meu amadurecimento também. E estar aqui no Revista tem sido muito especial, é o que eu falei já no especial de Ano Novo, em todos os momentos que eu tenho oportunidade, estar no Revista da Cidade tem sido um grande presente pra mim. Então, assim, independente de ser meu aniversário, eu comemoro todos os dias de estar aqui. Não é só por estar na televisão, gente. É por estar cercado de pessoas maravilhosas. Desde as que vocês estão vendo aqui no monitor e as pessoas que não estão sendo mostradas. Essa equipe do Revista da Cidade é incrível. Incluindo aqui todo o pessoal da técnica. Muito unida, né? Pessoal da produção, a direção, enfim. E o recado agora, Gabi, é da equipe também, pra você, viu? Estou sabendo que através do posto, está todo mundo desejando o melhor pra vocês. Obrigada. E o desejo é de que vocês, claro, sempre continuem com essa parceria maravilhosa, sempre continuem aqui do nosso lado, porque a Recíproca é verdadeira. Assim como vocês também amam estar aqui, a gente ama ter vocês aqui, viu? E que delícia poder fazer aniversário junto. Não, 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 não. Quase junto com o Revista da Cidade, né? Exato. Que foi semana passada, aniversário. Ah, que semana passada foi do programa. Também a Ariana, né? Exato. Muito bom, muito bom. E, ó, a Lu está aqui hoje representando toda a legião de fãs, não só do Gabi, como da Ana, do Revista da Cidade também. Porque, como eu sempre digo, gente, sem vocês isso aqui não existiria, não aconteceria de jeito nenhum. É por vocês que a gente está aqui, né, gente? E o primeiro pedaço para você de casa. Sem sobra de dúvidas. E, ó, gente, vamos comer bolo, então. Vamos, né? A galera começa a sumir agora, já, aí, dos outros lados, dos outros estúdios. Obrigado de coração. Lu, obrigada, viu, pela sua presença aqui. Foi muito especial. Obrigada mesmo. E, ó, continue com esse trabalho muito legal, viu? Porque o Gabi está, com certeza, amando esse fãs clube. Eu estou achando demais, gente. Você está comprando seguidores, já? Ah, eu acho que já passou do centro. Olha só. Olha aí, a gente acabou de começar, você está entendendo? Quanto amor, hein? Quanto amor. E o legal é que ela alimenta bastante esse fãs clube, também, colocando fotos diariamente. Ela coloca a minha moral lá em cima, gente. Ai, isso é muito bom. Eu acho demais, demais. Mas sabe aquele dia que você está chateado? E aí vem uma pessoa e faz uma super homenagem para você e coloca a minha moral lá em cima. Eu só tenho a agradecer, de verdade. É uma delícia o bolo, viu? É, vamos comer, então? É uma delícia. Obrigada, Lindo. Vamos colocar os garfinhos nesses aqui, ó. Ainda ganhei um presente. Ainda ganhei um presente, gente. Que delícia. Muito bom. Agora, gente, terminou, tá? Vem, né? A festa continua por aqui. Vem, André. Vem, André. Vem, Débora. Falei para você ficar, né? Para comer bolinho também. Vem, Débora. Vem, Débora. Vem, Débora. Vem, Débora. Vem, Débora. Matheus, vamos comer bolo. Vem, Matheus. Por hoje acabou. A gente fica por aqui. Amanhã, às nove e meia da manhã, a gente está de volta com toda a certeza. Fiquem com Deus. Parabéns, gente. Parabéns, gente. Aqui, né? Obrigada. Obrigada. Vai, Ivo. Come bolo, Ivo. Oi, eu caí, vamos comer. Vem, gente. Vem comer, vem comer. Vem, Débora. A Débora só quer... Ai, esse aqui já tem. Débora só quer saber de ficar tirando... A gente vai de volta, né? Vem, bateu. Vem, bateu. Lá não fica vermelhinha. Lá não beija para a sua avó, Débora. A avó está assistindo, né? Beijo, vó. Como é que chama vovó mesmo? A avó Maria. Vem, vem, vem.